Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Vai um café aí? Eu ainda estou preso aqui no 31 de outubro, vou gravar o vídeo 12º, o 12º vídeo dessa quinta-feira, já já está na hora da live, está na hora de parar, de ficar gravando o vídeo, hoje, porque preciso descansar um pouquinho a voz para a live, eu estou ansioso pela live de hoje, porque é a primeira live depois do espetáculo extraordinário, retumbante, que foi a live dos mil dias, dia 28 passado, eu estou em outubro, 31, mas é outubro, e eu quero saber como a comunidade vai se comportar hoje, que é a primeira live depois daquela inadjetivável noite. Você está aí em algum futuro, mas antes de 26 de dezembro, se você está assistindo logo no lançamento do vídeo. 26 de dezembro é o dia da live especial, como essa live do dia 28, mil dias também, como essa live do dia 28, mas é mil dias do clube de membros da tenda do necromante. Já estou anunciando com dois meses de antecedência, porque eu estou anunciando aqui, dia 31, nas lives eu já vou anunciar, hoje à noite eu já vou anunciar, mas você, se está sendo pego de surpresa, é porque não frequenta as lives do canal, mas dia 26, live especial, mil dias do clube de membros da tenda do necromante, live fechada, exclusiva para membros, então, 19 horas da quinta-feira, 26 de dezembro, festa forrobodó. Se você não é membro, você pode se tornar membro para participar da festa, mas se for só para participar da festa, então não se torne membro. Os membros da comunidade são membros que suportam o trabalho nas costas, se comprometem com o financiamento, mesmo que seja R$ 7,99 por mês. E se você se torna membro só para participar da festa, e no outro mês você deixa de ser membro, você quebra a expectativa de receita, me frustra, me aborrece, me estressa, então, eu prefiro que você não o faça. Só se torne membro para participar da festa, se você pretender continuar com o membro indefinidamente, enquanto o Plata houver no bolso, fazendo tlin, 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 tá bom? Então, 27 de dezembro, 19 horas, live dos Mil Dias do Clube de Membros da Tenda do Necromante, fechada para membros, mas depois ela vai ser liberada para todo mundo assistir, se quiser ver de longe, de fora, a festa. Muito bem, vamos a um peregrinal sujêneris, porque é engraçado. Porque peregrinal até pode ser engraçada, mas ainda é peregrinal. Vamos lá? Vamos ver que peregrinal engraçada é essa. Aí está, Edson Bernardino. Tinha que ser o Edson Bernardino. Muito bem, Edson, vamos lá, vamos ver essa sua história, tá? Bom dia, professor e todos. Professor, eu precisava contar meu testemunho, como fui parar em um inferno chamado Assembleia de Deus. Uma breve sinopse, ano 1979. Meu pai tinha um boteco, tipo aqueles de vila, onde vende de tudo, inclusive cachaça. Eu simplesmente odiava o ambiente e sempre quando voltava da escola era um martírio. Edson, bora ajudar no bar atender os clientes, cachaçeiros. Foi quando, em um dia desse, uma vizinha e amiga de infância me convidou para ir em uma tal igreja com ela, pois ela não queria ir sozinha, blá, 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 blá. Eu disse, ah, Maria, vou não. Não, mesmo que eu quisesse, pai não deixaria. Tenho que ajudar ele no bar. E ela respondeu, e se eu pedir a ele e ele deixar, você vai? Eu disse, sim. Pode ser, mas duvido muito que ele irá deixar. E assim ela fez. A infeliz pediu para o meu pai e ele, superando todas as expectativas, deixou. Eu fui e achei estranho aquela feira livre do Espírito Santo, reteté, etc. Contrapartida, pensei, é melhor ficar com essa turma escandalosa do que com os bêbados do boteco. De pai. E aí foi uma vez, duas vezes, três vezes. Aí foi quando começaram a ir se infiltrando, simpáticos. Gostariam de conhecer meus pais, falarem de Jesus, vida eterna, perdão dos pecados, para eles, blá, blá, blá. Bom, e assim o fizeram. A cabeça do meu pai, minha mãe, que era católica roxa do sagrado coração de Maria, e minha irmã. E quando penso que naquele fatídico dia, 28 de outubro de 1979, o retardado do pastor faz o apelo quem quer aceitar Jesus como o único e suficiente salvador de sua alma, quando abre os olhos, adivinha quem estava de joelho na frente do púlpito, aos gritos ensurdecedores do Espírito Santo e seus anjos escandalosos e toda a sua gangue. Papai, mamãe e irmã, na hora com 12 anos de idade, pensei, que merda que eu fiz, cacacacacacá. Foi onde a fuga do boteco de pai se tornou um dos piores martírios da minha vida, cacacacacacá. Morreu meu pai aos 77 anos, crentes no Senhor, minha mãe aos 83, à espera do Senhor, nas nuvens, e minha irmã, hoje, assim como eu, ateia, depois de 43 anos de estupro cerebral, com coral, banda, grupo de jovens e, pior de tudo, por não querer ficar no boteco ajudando meu pai, olha o efeito borboleta em ação, cacacacacacá. Hoje nunca me senti tão leve e ainda falo com a Maria que me levou para abismo do far de conta e a tonta mais crente que nunca. Esse foi meu drama. Forte abraço a todos. Impagável, Edson Bernardino. Antigamente tinha uma revista, não sei se ainda existe, seleções, e no rodapé sempre vi umas historinhas assim, muito engraçadas, essa poderia estar lá, né? O peregrinal mesmo fica pressuposto, né? Porque você chega a dizer que ter ido para a igreja, em vez de ficar no boteco do seu pai, foi a merda que você fez. Então, imagino como deve ter sido trágico para você o período em que você ficou lá na igreja. Mas você não conta efetivamente, né? E a gente gostaria de saber, na verdade, isso, os traumas pelo qual você passou. Mas a gente imagina. Eu vou, então, reler e vou comentar. A maior parte é para a gente se divertir um pouco nessa peregrinal, imaginando só o sufoco que você tenha passado. Aí sim, pela experiência que temos com os outros peregrinais, né? Muito bem, em 1979, seu pai tinha um boteco e lá vendia cachaça. Eu, antes de eu servir ao exército, eu sobrei, né? Depois eu soube que minha mãe, que foi lá no quartel pelas minhas costas e disse que eu não podia servir, que eu era rimo. E eu queria tanto servir, eu já estava reco. Eu fazia CPR, né? Eu estava inscrito, tinha segundo grau, estava tentando... Centro de Formação de Oficiais da Reserva. Eu tinha chances, muito boas chances. Mas eu ia para a fila, fiquei indo 15 dias lá. O sargento passava na minha frente, o recado, ele deve ter olhado para mim, esse quer entrar. Mas não me chamaram. Aí, anos depois, minha tia jogou na minha fuça, numa briga de família, que mamãe tinha ido lá pelas minhas costas e falado com o chefe lá do CPR, que eu era rimo de família e ele não podia deixar eu servir. Desgraça. Mal eu sabia que, fora eu fardado, Bel não casaria comigo. Bel disse que não casaria com pastor, nem com homem fardado. Então, há males que vêm para bem. Mas antes, nem sei porque eu entrei nessa conversa, foi a graça de você contar a sua vida e eu contando a minha. Mas, antes disso, eu trabalhei numa padaria e num botequim também. E, tanto na padaria quanto no botequim, eu servia bêbados, né? Eu imagino o que era você lidar com cachaceiros. Tinha gente boa, tinha gente muito bacana, mas tinha uns que eu vou te contar. Você vê de todos os tipos, né, lidando com eles. Você saiu do boteco para a igreja, eu também, porque eu saí da padaria para ir para o CPR. O CPR me excluiu por conta de minha mãe e, logo depois, no mesmo ano, eu estava na igreja. Por conta do rapaz que se alistou comigo no CPR, né? Então, eu sei o que é lidar com cachaceiro. Era uma padaria, quando eu trabalhava no primeiro turno, nós abríamos a padaria e os primeiros fregueses não eram para comprar pão. Era para beber cachaça. Triste, né? Um café. Então, eu imagino que você não gostasse, mas lá vai. Você odiava o ambiente sempre que voltava para a escola, mas, na verdade, talvez você odiasse porque quisesse ficar na boa vida e botava, se fosse para encher pneu de bicicleta, qualquer outra coisa, eu acho que você ficaria com raiva também. Estou errado. Você queria ficar na maré, né? De qualquer forma, seu pai botava você para trabalhar. Aí, um belo dia, uma vizinha fez curso de evangelismo e foi lá jogar um 7-1 para você. Ah, minha pleura, meu joelho, vai comigo, não quero ir sozinho. Ah, papai não vai deixar, mas eu pedir. Bem, se a senhora pedir ele deixar, eu vou. Pronto, você caiu na armadilha e lá foi você. Pelo que você fala, você foi, mas não foi muito, né? Você foi indo, foi indo, foi indo para não ir para o boteco. Aqui você precisava aprofundar, porque a gente queria saber como é que foi. Você assimilou o mundo deles ou você ficava indo para não ficar no boteco? Ou seja, você nunca, nunca se converteu mesmo. Não ficou claro, dá a impressão. Mas, de qualquer forma, você se enturmou, né? Porque, se você não tivesse se enturmado, o pessoal da igreja não teria vindo com essa. Agora, vamos lá pegar a família deles. Já pegamos o bobo, a bestinha. Agora, vamos pegar os bestões. Então, você deve ter se enturmado. Aí, eu conheço a turma. Ah, vamos lá, deixa a gente lá. Apresenta seu pai, sua mãe. A gente vai falar de Jesus, não sei o quê. Aí, chega lá e é convidar para a igreja para o pastor laçar, né? Tem que levar o burro Selvani para o curral para o pastor laçar. E aí, você foi à isca para levar a sua família. Aí, está lá no dia... Que data miserável essa, né? 28 de outubro. O dia da live, dois mil dias. Eu vou guardar na memória esse dia, 28 de outubro, para sempre. E você significa o dia em que, palavras suas, o retardado do pastor fez tal apelo. Quem quer aceitar Jesus, aí quem aceita? Seu pai, sua mãe, sua irmã. Assim, foi... Isso é um pastor no atacado. Pegou tua família toda de uma vez. Mas, por exemplo, você não falou se algum dia você foi. Eu acho que você armou um jeito de ser brincalhão, ficou contando piada, kkk, para cá, kkk, para lá. Mas não falou se algum dia você foi lá na frente. Porque, veja bem, eu peguei a Bel no contrapé, mas Bel nunca levantou a mão. O pastor fez a apelo um milhão de vezes, ela nunca levantou a mão. Mas ela se batizou. Ela se batizou. Então, não adianta ver. Eu nunca levantei a mão. Se batizou, foi bestinha também, igual a mim. Eu levantei a mão e fui batizado. Eu sou besta dupla. Bel não levantou a mão, mas foi batizado. Ou seja, é besta incompleta. Mas é besta. Você, a gente não sabe se você foi besta. Você nunca levantou a mão? Você ficava lá no banco só de lustra banco, mas sem levantar a mão? Você não contou. E a gente queria saber, né? Você, na verdade, não contou nada. Você percebeu que você é um malandro, né? Fez que contou, falou mais da vida do teu pai, da vida da tua mãe, da tua irmã, lá da vizinha. Mas sua mesmo, você não contou nada. Aí, pronto. Eles entraram para a igreja e foi um desespero só. E aí você pulou a história inteira. Aí fala que se tornou martírio na sua vida, mas você não diz nada do que aconteceu. Absolutamente nada. Salta toda essa tragédia. Se não fosse o Tom Jocoso, mas talvez por causa do Tom Jocoso, um psicanalista que poderia interpretar que você está fugindo, né? Tentando recalcar a memória trágica dos anos. Será isso? Não vou brincar de terapeuta, porque eu não sou terapeuta. Mas aí morre seu pai, morre sua mãe. Eles morrem crentes, né? Sua mãe esperando Jesus voltar. Vai morrer esperando e morreu esperando, né? Todo mundo vai morrer Jesus esperando Jesus voltar, porque não existe Jesus. Se Jesus não existe, como é que vai voltar? Felizmente, sua irmã saiu fora, mas ficou 43 anos lá dentro. Você não conta por que ela saiu? Edson, você é um enrolador. Você não contou nada. Você só contou a vida dos outros e o que a gente queria saber. Você se levantou a mão? Você se converteu? Você teve uma vida religiosa lá dentro? Ou foi teatro o tempo todo? Sua irmã, por que ela, depois de 43 anos, saiu? O que aconteceu? Você não falou nada. E aí você fala que tudo isso porque você não queria trabalhar no boteco. Mas tudo isso o quê? Eu fiquei sem saber o que foi de tão ruim que aconteceu assim na sua vida. Um efeito borboleta? É um exagero o efeito borboleta, né? Mas para fugir dos cachaceiros, você caiu no colo dos bêbados do espírito. Mas o que aconteceu? Não sei. A gente pode tirar pela média, né? Quem sai falando que foi o inferno, a gente tem uma ideia, né? Lavagem cerebral, controle da vida, gente se metendo onde não é chamado, mitologia, uma desgraceira dos infernos, uma hipocrisia, um teatro. Mas veja que coisa interessante, né? Você é a sua vizinha, você é a chama de Maria, ela fez o papel dela, né? Ela foi lá, te chamou, a igreja vive dessas pessoas aí. Essa Maria levou quatro para a igreja. Sozinha, Maria arrebanhou quatro. Uma depois saiu fora, não é culpa dela, provavelmente saiu por culpa dos outros, não por culpa de Maria. Você, eu nem sei se algum dia esteve lá dentro de fato. Veja, eu não sei se você entrou, eu não sei se você saiu, você não contou nada, seu safado. Na próxima vez, você ponte direito, Edson Bernardino. Em todo caso, obrigado, porque a história foi muito engraçada. Mas o que eu queria mesmo era saber a história triste. Porque peregrinal é história triste. E você deixou aí subentendido que você teve momentos muito tristes nesta caminhada aí. E eu só queria ter sabido quais. Muito bem, se você deu algumas risadas, deixe aí o like. Pelo menos nós nos divertimos, né? Só vamos ficar tentando adivinhar qual foi o sofrimento dele. Eu acho que em cada culto, quando o pastor falava, não, vos embriagueis com vinho em que há contenda. Aí ele lembra, maldita hora em que eu parei de atender cachaceiro. Todas as vezes que falava da embriaguez do espírito, ele falava, era melhor eu estar na embriaguez dos bêbados. Mas a gente vai ficar só, não, queria saber e não sabemos nunca. Vê se pelo menos no comentário você deu uma palhinha. Qual foi a desgraça de fato que aconteceu? Deixe um comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.